Música Assistir a esposa, a sensação que nós temos é que é uma história bem simples, mas com a evolução do personagem, nós percebemos que ela pode ir muito mais além. Esse filme que rendeu apenas uma indicação, foi a indicação da Green Close para a melhor atriz, ela merece destaque no nosso aquecimento Oscar 2019, porque a esposa é um filme de evolução de personagens e de uma forma magnífica e de uma atuação incrível da Green Close, realmente nós entendemos essa indicação. A atriz que já levou sete indicações ao Oscar, principalmente no seu papel de atração fatal de 1987, nunca levou o Oscar, mas dessa vez parece que o Oscar vai ser para ela. Concorrendo com atrizes que nunca tiveram indicação ao Oscar, ela se destaca nesse filme. Por que esse filme é tão importante para a Green Close? A história conta a história de um escritor americano que ganha o prêmio Nobel de Literatura. O filme começa contando a história da relação desse casal, desse casal de senhores. A história parece ser muito simples, conta a história de um casal, Joe, vivido pela Green Close, e por Joe e Catherine, vivido por Jonathan Pryce. Para quem não conhece o Jonathan Pryce, ele é o alto pardal do Game of Thrones e também o presidente lá em Dia Joe. E até aí, parece que tudo vai se desenrolar ao redor dessa relação entre marido e mulher e todo o preparativo para ganhar a premiação. Como mais como passada a história, nós vamos percebendo o diálogo entre os dois, entre o casal e entre os membros da família. E vamos percebendo que ela vai... vão entrando alguns flashbacks que vão tentando explicar para a gente o que aconteceu, como é que esse casal se conheceu, como é que eles se relacionaram durante todo esse tempo, mostra muito uma relação realmente de parceria entre os dois e outro casal para que chegue até esse momento, o oceá, o principal, que é essa premiação. No começo, ele parece ser até um pouco maçante, porque ele fala muito só dessa relação entre os dois, da relação com o filho, por exemplo, dele, o filho que mais se destaca ali, vivido com o Max Iron. Ele é um jovem escritor frustrado que está tentando conseguir o seu espaço e o seu pai não dá muita atenção. Então, parece que vai se desenrolar muito ao redor de sua história. Mas chega um certo momento do filme em que essas inserções de memória, essas inserções lá, quando eles voltam um pouco na história deles, é que nós vamos conseguir perceber o grande ápice do filme. Eu não vou falar do grande ápice do filme, eu não vou dar spoiler para vocês, mas tudo gira em torno dessas memórias, dessas lembranças, desses momentos de retorno de história e vai, aos poucos, fazendo a gente imprimir o que vai acontecer no final. E quando a gente começa a perceber que isso vai acontecer, é aí que faz toda a diferença no filme. É aí que faz toda a diferença na atuação da Bimper. A fotografia é simples, eu acho que é um filme bem simples, bem quadrado mesmo dentro do filme. Um tipo de filme de Oscar, principalmente para desenvolver o personagem, principalmente para dar o prêmio de melhor ator ou atriz. Então, é um filme bem redondinho, bem quadradinho, é um pouco até cansativo. Mas aí, o que a gente tem que entender no filme? Por que a Glenn Close está realmente maravilhosa nesse filme? Primeiro, pela sua atuação, muitas vezes assim, compenetrada, momento de que ela tem que estar calma, ela consegue passar uma transparência, consegue passar uma segurança na sua voz, no seu diálogo. Mas tem duas cenas que eu destaco muito nesse filme, que faz com que a Glenn Close realmente a gente admire o papel dela. O seu marido, o Jonathan Price, o Joey Caterman, está fazendo agradecimento, em todo o tempo do agradecimento, a câmera é focada diretamente na Glenn Close, ela é focada nela, ela é focada no personagem. Então, durante todo o período do agradecimento, é ela que nós vimos e aí que cai a nossa ficha sobre o resultado final do filme. Então, ela está ali, a gente consegue sentir que cada palavra é como se estivesse cortando a Glenn Close, como se estivesse querendo a personagem, cada palavra estivesse machucando aquela personagem. Então, é muito bom a atuação dela. E depois, em seguida, o diálogo que ela tem com o Jonathan Price também, que está maravilhoso, assim, está muito bem no personagem, mas o diálogo que ela tem, como é que ela se expressa, como é que ela se expressa verosmente, todo aquele diálogo, os momentos de diálogo dela são muito bons, são muito bons mesmo. E o filme, realmente, merece que você veja esse filme, merece que você acompanhe esse filme, porque é muito bom. É surpreendentemente bom, porque eu não esperava a grande coisa desse filme, eu esperava, sim, assistia um filme de Oscar e tudo, mas não era um filme que eu esperava a grande coisa. Claro que tem os seus pontos fracos, tem os seus pontos em que a gente, que eu não gostei, por exemplo, eu não gostei da atuação do David lá, eu acho que ele é o mais fraco dos personagens, mas ele não consegue, até na hora em que ele descobre o grande quê da questão, ele não consegue entregar uma boa atuação, ele não consegue entregar o mais importante, entregar uma ação do personagem, que realmente faça com que a gente entenda, caia a ficha e faça com que o filme, o final do filme, seja realmente dramático. Mas isso não atrapalha também qualquer brincoso, que você consegue carregar o filme de forma maravilhosa. É esse começo um pouco arrastado, que compensa pelas inserções da história, pelas inserções assim no passado, as lembranças, as memórias, tudo isso faz com que o filme realmente consiga o seu resultado final. O filme é baseado no livro com o mesmo nome, mas não poderia ficar de fora a Dean Close, nessa indicação da Dean Close, então essa foi a única indicação desse filme, e a Inclinco Close tem ganhado todas as premiações antes do Oscar. então provavelmente ela vai ganhar. A única que pode bater um pouco de frente, que é o da favorita, que até o presente momento desse vídeo eu ainda não vi, a Lady Gaga também ganhou um prêmio lá, junto com ela, os atores ela ganhavam, dividiram um prêmio, então é uma surpresa, pode ser que a gente tenha uma surpresa, mas eu acho muito difícil tirar essa premiação da Dean Close. É um filme muito bom, é um filme que vale a pena você assistir, claro que não é um filme que a gente vai assistir, que merece, claro que não é um filme que merece, por exemplo, ter a indicação de melhor filme, mas é um filme que vale a pena você assistir, vale a pena você acompanhar, porque é um filme muito bom, mostra toda a evolução, toda a anúncia do personagem, todo o crescimento do personagem, e a decisão final dela é importantíssima e mostra a força realmente da Dean Close. Eu quero muito que ela ganhe esse prêmio, eu acho que vai ser merecido para ela, porque por todo o trabalho que ela já fez ao longo da carreira dela, é uma belíssima atriz, fez série, fez filme, fez até Guardiões da Galáxia lá, então vale a pena você assistir, tá certo? Então é isso minha gente, esse é o nosso conhecimento de hoje, falamos sobre a esposa, deixe seu comentário se você gostou do filme, e deixe seu comentário se você acredita que a Dean Close pode ganhar esse Oscar, isso é importante, se inscreve no canal se você não é inscrito, curta, compartilha com seus amigos, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais, depois é novamente por aí, já tem novas projetos para a gente esse ano, tá certo? Sigam lá todos os nossos parceiros aqui, nossos parceiros que estão apoiando, muito obrigado a Fox, muito obrigado a Cosme, muito obrigado a Outro de Público que estão apoiando aqui, o Aquecimento Oscar 2019, tá certo? Não esquece, dia 21 de fevereiro, quem mora em Belém, tem aí o Cinema com Café na Fox, vamos estar lá, debatendo todos os assuntos do Oscar, vamos debatendo todos os filmes, discutindo, para que você possa, já chegar no Oscar com aquecimento, assim, total, sabendo tudo sobre todos os filmes, tudo sobre os principais filmes que estão concorrendo, as principais categorias do Oscar, tá certo? Então é isso minha gente, segue lá nas nossas redes sociais, vai ter live do Arquiteto Gourmet no dia do Oscar lá no Instagram, então segue lá, porque vamos estar fazendo, discutindo, assim, ao vivo, o que é a premiação, tá certo? Então é isso minha gente, um grande abraço, até a próxima, tchau!